Olé! Olé! O trovador de Toledo, não soube cantar só pra ela Foi até de manhã cedo, e ela não veio à janela Que bronca do pobre trovador, ele quer saber quem levou o seu amor Que bronca do pobre trovador, ele quer saber quem levou o seu amor O trovador de Toledo, não soube cantar só pra ela Foi até de manhã cedo, e ela não veio à janela O trovador de Toledo, não soube cantar só pra ela Foi até de manhã cedo, e ela não veio à janela Que bronca do pobre trovador, ele quer saber quem levou o seu amor Que bronca do pobre trovador, ele quer saber quem levou o seu amor O trovador de Toledo, não soube cantar só pra ela Foi até de manhã cedo, e ela não veio à janela Que bronca do pobre trovador, ele quer saber quem levou o seu amor Que bronca do pobre trovador, ele quer saber quem levou o seu amor Que bronca do pobre trovador, ele quer saber quem levou o seu amor Que bronca do pobre trovador, ele quer saber quem levou o seu amor Que bronca do pobre trovador, ele quer saber quem levou o seu amor Que bronca do pobre trovador, ele quer saber quem levou o seu amor Que bronca do pobre trovador, ele quer saber quem levou o seu amor